E aí galera vem tudo aqui de beleza seja bem-vindo ao canal Risse Olho Gamer no vídeo de hoje galera vou mostrar o meu projeto que eu tava fazendo nos dias que eu tava sem live deixe um joinha de se curtir o canal compartilhe o vídeo com seus amigos acesse as minhas redes sociais na descrição do vídeo principalmente meu Instagram que tá aqui embaixo aqui do lado tem o meu code para quem quiser doar para o canal aqui em cima tem a meta que eu quero para poder comprar os equipamentos para o canal e eu precisava das doações de vocês era para comprar os equipamentos beleza eu não tenho condições financeiras para comprar e também galera esse projeto já tava em mente já faz tempo para fazer para poder mostrar para vocês e agora que eu terminei o projeto e o que eu consegui para poder fazer de fato para mostrar para vocês fica aí no canal galera e assista o vídeo até o final para vocês entenderem que projeto é esse e também você deixa o gostei nos vídeos que é muito importante para o canal e compartilha também os vídeos para outras pessoas comparecerem ao canal Beleza vou soltar a vinheta massiva aqui continuando com o conteúdo solta a vinheta se inscreve no canal de cores galera nesse canal vai ter vídeo uma vez na semana link na descrição do vídeo é o seguinte galera esse projeto galera já estava em mente já faz tempo para mostrar para vocês e faltava tempo para poder mostrar e durante esses três dias galera que tava sem live aqui no canal eu tava fazendo esse projeto e esse projeto galera é o PC Retro com o sistema Battle Server Linux Beleza no caso galera vou falar as informações e especificações desse PC aqui para vocês agora eu tenho nesse PC galera tô usando uma placa-mãe de quarta-geração uma h81 mcbr uma placa-mãe bem simplesinha galera e também galera eu não recomendo que vocês comprem peça de quarta-geração e essa placa galera eu ganhei de um amigo beleza e também galera tô usando um processador Penteon G3250 já um processador com dois núcleos e dois threads um processador bem básico também para emular jogos como o Vatocera por exemplo que ele é um um Retro Gamer para ele já vale a pena e também galera tô usando uma placa de vídeo RX 550 e a minha placa de vídeo que eu tava usava no meu PC principal galera e também eu tô usando galera dois pente de quatro gigas de memória RAM totalizando oito gigas e tô usando também galera um gabinete simples que eu tinha aqui faz tempo parado daí eu coloquei nele e eu tô usando também galera um um ar cooler nele um Aigo 120 milímetros é um ar cooler muito bom também que eu tô usando esse PC e também galera tô usando um HD de 250 gigas que eu eu adquiri recentemente é um HD de notebook e esse HD galera tá lotado de games tudo jogos Retro Gamer daí e tem vários jogos antigos como Super Nintendo Mega Drive é Nintendo Wii U Nintendo Wii Nintendo Switch também tá tendo é nintendinho e vários demoradores galera eu vou demonstrar para vocês aqui agora para vocês saber o jeito que é o sistema em si beleza vamos nessa esse aqui galera ó esse aqui galera ó é o meu PC PC Retro no caso ele tá com o sistema Battle Zero Linux esse sistema aqui galera ele carrega um monte de jogos Retro Gamer no caso aqui galera como tá aqui o Super Nintendo tá o Game Boy Advance o 3DS Wii U até o Nintendo Switch aqui no meio que é o liga dois jogos sport vai game Mega Drive PSP aqui tá todo jogo tem os jogos favoritos o Commodore os Pin Shots no PC e em Cine e tudo mais tem outros jogos também galera que dá para adicionar aqui nesse 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 sistema aqui como o Nintendo Wii como entre outros vários jogos galera aqui está disponível tipo o Atari, GameCube, entre outras ROMs galera, que estará disponível, no caso, o que está aparecendo aqui, galera, está disponível o mais recomendado, que todo mundo está jogando, galera, é o 3DS, Wii U e Nintendo Switch e eu também jogava no PC, no Semana 2 do Nintendo Switch, ainda tem conteúdos no canal, galera, a respeito desse Semana 2, como o Suyu, Yuzu, o Ryujin, o Sudashi, agora, entre outras Semana 2, galera, o Citra, o Lemonade, o Gasol Lemonade já saiu fora de mim, já, que é muito tem muito problema, de débito e tudo mais, outro também, que foi abandonado, é o Suyu, também vou testar aqui, galera, um jogo para vocês, como é que é, só fazer o áudio da música do Retro Gamer, galera, por causa de direitos autorais vou testar, galera, um jogo de Super Nintendo, está aqui, ó, Super Nintendo, aqui, galera, tem bastante ROM, lá, de Super Nintendo tem vários, tem vários, tem os Don Kond, tem os Mario, tudo de insertinho como aqui, ó, como tem o Aladdin, tem vários, galera, tem vários alunos aqui de Super Nintendo vou olhar aqui do lado, galera, porque aqui tem um monitor secundário, meu aqui, ó, como, ó, Arturizer, ó, Familiar Adam, tem vários alunos aqui de Super Nintendo como Aerobis, Aguri, 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 aqui o Alatin, tem bastante ROM, aqui, galera, por exemplo, aqui, a gente está lá no Gombom, para mostrar para vocês, o que está precisando mesmo, hein, Fábio? aqui também, ó, tem o Bazuca, o Bunge, o Kazooie, várias ROMs da hora, galera, o Biometal, muitos jogos antigos, galera, que estão disponíveis, ó, o Blade On, ó, Bomberman, galera, ó, Bomber Venomz disso, vamos lá e kali-loji,fundos de Super Mario Jornal, Bomber, 올ки, aqui, Battlefield ob У snaps, outros chops, scientifically, sério, bem, o B мнеос, bastante, vem galera, claro, agora o Super Mario, o Super Mario, o Super Mario, o Super Mario, tem um monte de ronso da hora, é o Zelda, aqui da Capcom também, Capcom só que é de Sword Paltz, tem Castlevania, fez bastante ronso, Championship Pool, Travis, Travis 2, só aqui galera, só de Super Nintendo, tá disponível, ó, Crescent Kombi, Cruy, Fungus Caster, Contra, Contra Espíritos, Cyber Knight, Deforcer, Ciborgue, Tardius, Remotion, ó, Derg, se eu falar todos, galera, o vídeo vai ficar muito comprido aí, só nessa lava aqui, se eu não entender, eu vou falar, ó, só com isso aqui, é o Don Cog Mania, isso aqui galera, é um hack de Don Cog 1 daí, beleza? Agora assim eu posso ativar o áudio aqui, por causa que no começo da direita atrás, no arquivo tá tudo bem, no jogo do Don Cog 1 tudo bem, beleza? Vou iniciar aqui, ó, certinho, ó, tô jogando com o controle, ó, joystick, joystick normal, daí, tá tudo com medo, tô jogando, galera, com o controle genérico de PC, no caso, galera, tô, é um controle do Playstation 2, é, adaptado no PC, esse aqui é o primeiro Don Cog 1, galera, é um jogo muito bom, esse aqui é feito na natividade, ainda, uma vítima aqui pra pegar, e entra aqui, ó, aqui, como dizer, galera, parecem essas bananas aqui, as banana beard, tá muito bom aqui também, essa parte aqui, agora vamos seguir em frente e passar de fase, esse aqui, galera, é bem o hack, ó, esse aqui é o Don Cog original, ó, o primeiro Don Cog original, no caso, é a fase que dá pra perceber, ele, pelo menos que depois a gente... tá muito bom aqui, gente. E aí, ó, olha, vamos, o bom, o que já está sendo falado, já morrido também, ó, roma, roma, esse aqui é o hack, galera, tá falando aqui, galera, tem bem de diferença, roma, aqui está cobrinha, já era, outra cobrinha, já era, Se vocês quiserem, galera, conteúdo desse Retro Gamer, comenta aqui embaixo, no campo do comentário, que eu faço mais vídeos para vocês, a respeito desse emulador. E também, esse projeto, galera, eu estava fazendo naqueles dias que eu estava parado, eu tinha 3 dias sem live, galera, então eu estava fazendo esse projeto aqui para mostrar para vocês. Faz tempo já que eu estou pelejando esse projeto aqui, eu estava pedalando para conseguir entregar mais rápido possível para vocês. Comenta aí, galera, comenta embaixo aí, no campo do comentário, deixa o like também para ajudar, é um projeto que eu fiz por vocês mesmos, e é muito importante, galera, para o canal. Vocês sabem, galera, que eu estou inovando o canal faz tempo já, e esse PC aqui, galera, 4Sera Linium, já estava, já faz tempo de plano para fazer vocês. Depois de tanto tempo de espera, de tanto tempo de atacar peça, eu consegui fazer. Entendeu? O que já é, toma. Mas, galera, tem outros jogos também, além desse Donkey Kong. Tem o Mario, tem... Tem também, tem até os Mario de Nintendo Switch, o certinho. Jogo de GameCube, mas não está disponível ainda, mas vou colocar. O que mais? Tem um jogo de 3DS, PSP, disponível. E dá para fazer uma boa festa. Eu estou jogando esse jogo aqui para testar, galera. E graças a vocês também, que eu montei esse PC aqui. Se eu fosse para vocês, eu nem tinha isso em mente. Beleza? Ah. Entendeu? Pega o Gzinho ali, ó. Tá, torna a vida. Não adianta também, galera, porque esse jogo aqui, ele está hackeado, já vem com a vida infinita. Vou trocar mais uma fase aqui, para passar para vocês mais que não se calcela. Toma, toma. Vocês veem aí, galera, olha a qualidade do jogo. Muito bom. Se vocês quiserem, galera, que eu faça o conteúdo, eu faço. Ah, morri. A vida continua, tá vendo? Os 99 e a vida. Ah. Ah. Bom, no chão. Ah, assim, boa falência. Se vocês quiserem também, galera, que eu jogue esse hack aqui, em live, vocês comentem aqui nos comentários também, que eu faço o conteúdo dele também. Sério, esse hack aqui, esse hack. Tem o hack do Dom Pong 1 e Dom Pong 2. Do Lost Level, que está disponível aqui. Tá. Vou acessar outro jogo para vocês verem, galera. Que funciona mesmo. Esse aqui, no caso, é o Dom Pong 1. Tem outros jogos aqui também disponíveis. Olha o Donut. Esse aqui é o Dom Pong original. Ok, galera, esse aqui é o hack do Dom Pong 2. Roda-lizinho, galera. E também eu estou usando a minha placa antiga, galera. A minha RX 550 de 4GB. Esqueci de mencionar no anterior do vídeo. A placa de vídeo é muito boa. E também, esse... Esse retro aqui, não precisa ficar instalando driver, maior... Fui o que é assim, ó. Só pegar, colocar e beleza. Eu estou aqui, eu estou nessa parte aqui, galera. Eu estou numa... Uma save já aberta. Eu tenho uma save data desse game. Eu estava jogando em all. Por isso que eu estou aqui nessa parte. Aí, ó. Tá vendo? Outro jogo que eu estou fazendo vocês, ó. Esse aqui é o Dom Pong. O hack do Dom Pong 2. E ele é bem complicado esse jogo, hein. Esse jogo é muito bom. Tem algumas peças aqui desse computador, galera. É que eu ganhei. Umas peças foram ganhadas, umas peças foram compradas. A peça que eu ganhei, galera... É todas praticamente. A única peça que eu comprei é as memórias RAM e a placa de vídeo. A placa de vídeo que eu estou usando é a minha 550, que eu estava aqui no meu PC aqui. No meu PC principal. Eu tirei aqui a RX 550 e eu comprei a 3650, aí. E as memórias que eu tinha também já eram antigas, já. Que eu usava. Meu... Eu usava no PC antes que eu tinha, galera. Antes de não vir. Que é o... 36809 que eu usava. Ah. Não dá, né, velho? Correndo assim do nada. Mas é isso, galera. Esse aqui é o meu projetinho que eu estava fazendo naqueles dias que eu estava... Naqueles dias que eu estava sem lives. Já foi três dias. Graças a um amigo meu que eu consegui a placa de vídeo no processador. E eu fiz esse projeto tão maravilhoso aqui. Como... Se eu quisesse, galera, eu colocasse o Windows nesse PC, eu colocava. Que é... E eu usava ele como secundário. Mas no Dark, galera, que eu já tenho uma PC principal. Eu tenho outro PC também secundário, lá na... 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 Então, esse aqui eu vou colocar como retrô. E também... Colocando esse aqui com retrô, galera, eu... Eu paro de ficar jogando emuladores no meu PC principal. E o PC principal fica só de... De PC... PC não. De jogos originais aí de PC. Você sabe, galera, que essas ones aqui que estão nesse... Nesse PC aqui... Custa... Custa armazenamento. E... De tantas ones que teve, ela até encheu o armazenamento. Tá lotado de jogos. Beleza? Vou... Pair aqui, ó. Faz aqui, porque... Tirar a música que eu... Essa música de fundo aqui do Pato Cego já tem direito de autorais. Tem que ver, galera. Tem aquele Wii U também, ó. Como baioneta. Como... Outros jogos aqui, ó. Aqui tem o Donkey Kong, baioneta, um e dois. Aqui tem também o... O Zelda. O Precatewide. O Mario Kart 8. Tem bastante jogo. Como aquele Nintendo Switch, ó. O Assassin, baioneta 2, baioneta 3, o Kirby. O Marvel's Don't Conv. O Metroid Prime. Tem vários jogos, galera. Não põe o link na descrição, que eu deixo essas ones, galera. Porque é ilegal no YouTube. Beleza? Se não, eu ponho a mesa. Como o Wii U, ó. Como o 3DS, como o Luigi Manso, o Mario Kart. O Mario Bros. 2. Pokémon Ultramon. Como esse game aqui, ó. É... Do Mario também, ó. O 3D Land. Tem vários jogos aqui, galera. Beleza? Então é isso, galera. Esse, galera, é o projeto que eu tava preparando pra vocês nesses dias que tava fazendo live. Tomara que vocês gostem do projeto que eu estou fazendo. E também, galera, que vocês deixassem os comentários aqui embaixo, ó. Pra me saber melhor se vocês querem mais conteúdos a respeito desse... Desse PC. Retro. Porque muitos de vocês, galera, sempre perguntam nos comentários. Nas lives e tudo mais. Quando vai sair esse projeto? Quando vai sair esse projeto? E já está aí, galera. O projeto já é apresentado pra vocês. Ok? Então, galera. Vocês comentam aí embaixo se vocês querem que eu poste mais conteúdo desse projeto aqui. Do PC Retro. Se vocês quiserem que eu jogue, galera, nesse projeto, jogos retrôs, vocês comentam também. Se vocês quiserem que eu faça live também, vocês me falam. Tanto faz aqui embaixo do canal nos comentários, ou aqui, ó. No meu Instagram, ou no meu grupo do WhatsApp. Beleza? Se vocês quiserem que eu faça mais conteúdo, vocês comentam nessas três plataformas. E esse projeto, galera, faz tempo que eu estava querendo fazer ele. Mas sobrava tempo. Por isso que eu tirei esses três dias para ter esse projeto finalizado. Então é por isso, galera. Era o motivo de ausência de live naquela semana, na quarta, na quinta e na sexta. Por causa desse projeto que eu estava fazendo e não estava terminado. Mas agora, galera, já foi terminado, já foi testado e já está aí pra vocês no canal. Pra vocês analisarem e avaliar também, né, se vocês querem ou não conteúdo desse estilo. De jogos retrôs. Beleza? Então é isso, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem desse vídeo. Deixe um gostei aí, ó, pra ajudar no canal. Compartilhe com amigos. Acesse minhas redes sociais e deixe a descrição do vídeo. Aqui do lado está o meu QR Code, pra quem quiser doar para o canal. E que tenha uma meta, galera. Pra vocês atingirem o dinheiro das doações, eu compro o equipamento que eu estou precisando. E também, quem quiser dúvidas sobre rádio, galera, converse comigo no Instagram, no direct. Ou no... Ou se chama aí no privado, no WhatsApp. Beleza? Então, galera, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Vamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.